Senhor Coelho Senhor Coelho Não se esqueça de lembrar Logo a noite vai embora O dia vai despertar Senhor Coelho Vá pra casa descansar O céu já está vermelho A noite já vai chegar Senhor Coelho Não se esqueça de lembrar Logo a noite vai embora O dia vai despertar Senhor Coelho Agora vamos dançar Senhor Coelho Vá pra casa descansar Senhor Coelho A noite já vai chegar Senhor Coelho Não se esqueça de lembrar Logo a noite vai embora O dia vai despertar Senhor Coelho Senhor Coelho Vá pra casa descansar Senhor Coelho Vá pra casa descansar Senhor Coelho Senhor Coelho Agora vamos dançar Senhor Coelho Andá vamos dançar Senhor以上 Ba a noite já vai levar